Que coisa linda, meus pássaros, fui cuidando, fui cuidando, jogando arroz, milho, quirela, né? Olha como já tá rolinha, pardal, bastante coleirinha, papacapim, sempre vem também pomba do bando, vem aquelas... vem o passo preto, agora o passo preto já veio e já saiu, mas olha pra essa coisa linda. Muito lindo, gratificante, hein? Que maravilha, olha. Eu compro bastante ração pra eles, é bom demais. Eles gostam de ficar ali, olha, nessas espécies de couve, de feijão, é lindo, hein? Ó, chegando mais, ó. No meio deles ali, entre as rolinhas ali, ó, tá cheio de papacapim e coleirinha. Ah, bom demais, é, nossa, pleno domingo e tô aqui, ó, 43 anos hoje fazendo esse vídeo, mostrando os passarinhos que eu cativo aqui no meu quintal. Tchau. 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 Meu Deus, só ele pensar que não tinha nem um passarinho por aqui agora. É lindo demais. Que gratificação é essa, viu? Nossa. Tchau. 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 Tchau.